Fala galera do YouTube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as Abelhas Pessoal, muito feliz hoje, o canal atingindo a marca dos 6k, 6 mil inscritos Mas o vídeo de hoje é especial, não por conta somente disso Há mais ou menos uns 3, 4 meses, eu conheci um inscrito no canal, ele entrou em contato comigo E a gente conversou pelo WhatsApp, ele falou que se identificou muito com o canal E ele ficou impressionado com a engenhosidade de Tazim Nos vídeos que eu fazia com o Tazim, ele ficava impressionado como o Tazim era um cara inteligente E ele perguntou, Jansen, eu queria ajudar o Tazim Eu vejo que o Tazim faz as caixas dele aí, uma coisa rústica E me diz aí como é a situação, aí eu falei né, o Tazim ele tem Ele é um cara muito habilidoso e infelizmente ele trabalha na brutalidade do serrote E o seu Fernando, vou ter que dizer o nome dele aqui, ele disse, Jansen, não diz meu nome não O seu Fernando disse, eu vou mandar um presente para a Tazim Galera, se liga no presente que o seu Fernando mandou para a Tazim Tazim ganhou uma serra circular de bancada galera Tu imagina as caixas que Tazim vai fazer com a ferramenta dessa Vou entregar agora, estou indo para a casa de Tazim agora para fazer a entrega desse presente Que veio do seu Fernando, lá de Minas Gerais E eu não tenho nem como agradecer, porque isso vai ajudar muito o Tazim Tazim é um cara que ele sabe muito mexer com madeira Tazim é engenhoso E com a ferramenta dessa aqui na mão, como a gente diz aqui no Nordeste Tazim vai fazer miséria Seis mil inscritos no canal E o presente vai para Tazim Se Deus quiser Estou deixando isso agora na casa dele Um abração a todos, fiquem com Deus e Sim, bora para o vídeo Estamos aqui com o Tazim E hoje o vídeo é especial, né Tazim? É especial Tazim vai pegar o presentão dele Como eu já tinha falado, né Seu Fernando mandou lá de Minas Gerais E agora isso aí Tazim com um negócio desse ele vai pintar e bordar, viu Tazim, vamos abrir aqui a besteirinha A besteirinha Puxa aí seu brinquedo Menino Uma caixa e tanto, viu É, viz Mas rapaz Tazim, tu vai fazer umas caixinhas com essa bichona aí ou não? Rapaz, quando eu pegar ela eu vou fazer a prática primeiro Para poder pegar as caixas É mesmo, Tazim Agora pense num presentão da hora Seu Fernando que mandou de Minas Gerais Fazer que nem o ditado, muito obrigado Mas ele disse que vinha aqui, mas você É Aí eu tenho um presente também ali para ele Aí está certo Mas vai, vai, vai servir demais Uma pessoa muito bacana Vê se eu falar a verdade Não tem nem o que dizer, né Tazim? Eu não tenho nem palavra Porque o camarada não conhece a gente, né Lá de longe De mandar um presente desse para mim, meu amigo Puxa vida Ele disse que se identificou Se você é um cavalo muito inteligente E tem que ajudar Foi prontazinho O bicho agora vai pegar Fala a verdade, meu Foi um presente que ele me deu de coração Mas eu fiquei com a vergonha Porque eu nunca ganhei nada, né Aí um negócio desse Ah, meu amigo Se Deus quiser vai ganhar muita coisa ainda Nada, mãe Tem que botar para descer Porque você não acaba desenrolado E agora, minha amiga Agora que vai sair umas caixinhas invocadas daí, viu Vai, viu Vamos embora Vamos já abrir a bicha para dar uma olhada Bora Aí, Tazim Já está abrindo a bichona Meu amigo Eita, presentão da hora Tazim, tu que sabe mexer Vai dar fila, não vai não? Oxe, vai em primeira Aí eu vou fazer uma meiazinha para colocar ali em cima Para ficar muito alto Porque isso aqui é O cavalo aqui não sabe mexer E se machuca É Mas aqui, ó É profissional Vou lhe contar É um presentão Eu não tenho nem o que falar Porque o negócio desse, meu amigo O rapaz não conhece ele Não conhece ele Não vai mandar o negócio Isso é gente muito especial Bom demais Assim que a gente vai fazendo amizade pelo Brasil Tem muita gente especial no mundo Não é isso? Certeza Aí um cara que não é esse Pelo amor de Deus Eu não sei nem A gente nem conhece, né Tazim? A gente não se conhecer não Ele disse que já conhece a gente de longe É Um dia ele vai aparecer Lá na sua casa Para você vir aqui mais Deus quiser E eu tenho um presente para ele Um não Dois ou três ali Para ele vir aqui, verão? Aí está certo Pois é É Tazim, é profissional aí É Para você que sabe Mexer com a macinaria Vai dar fila demais Aí vamos montar ela Ó Jens Aí é para os cortes É aqui ó Os cortes em ângulo Tudo direitinho É Oxi Mais homem Show de bola Tazim Isso eu vou ter mais zelo Do que uma barra de ouro É Um presente desse É O cara tem que ter É Carinho por ele Eu também Eu não gosto de não ter respeito Por ferramentas Que eu adoro Eu não uso ferramentas De qualquer jeito não Viu? Aí está certo Tem que saber usar Vou mandar tomar aquele café É Porque como tu disse Como tu esposa Todo mundo disse Já canso de torrar café É Naquela época Tu lembra que no mercado Eles vendiam o café No grão Aí você levava para casa Torrava E sabia que era café Que você estava tomando É Agora o cabra com o peito Todo moído É Não sabe se ele é café Se esses caras Eu acho que eles misturam bem Com milho É Na verdade Eu não me acostumo Com esse café Eu tomo porque Eu gosto de café Mas o café é bom Eu quando vi a mulher Torrar aí E eu ajudava Eu disse Pode torrar Não é para pisar Não Porque eu tenho ali E aqui tem um pilar Como tu disse E como a senhora disse O cheiro O cabra começa a torrar café É Bem rente Todo canto É Olha Outra coisa também Que você não sabe O tal do colorau Se eu não ver pisar assim Para mim é colorau Porque o colorau Que você compra na feira Ele não é um colorau bolo É misturado Agora pode dizer Que aqui Eu uso colorau natural Que eu sei fazer o trabalho Com ele Eu tanto sei moer Como não sei pisar Eu tenho um pilão Eu tenho um pilão Lá na casa Ali da menina Que foi do tempo Do meus avôs Tem mais de 100 anos Tá lá Do mesmo jeito Tá lá o pilão E a mão A madeira Essa é uma fraca Mas isso é bom demais Mas depois quando tu montar Ela em cima da mesa Aí pronto É só dar fogo E começar a trabalhar Aí eu vou fazer Uma mesinha Do tamanho que é isso aqui Também eu não sei fazer Sim Mais jança Ai Tazinho Agora a fábrica de caixa Vai crescer Bom demais Tazinho Aqui não tem o que fazer não Aqui é Montar a bicha Ligar e começar a trabalhar Cala a boca Agora ó Será que gosta de polo É bicha Tazinho Ela é a rainha do polo É a canuda É Eu brinco Com a galera Quando eu vou fazer os vídeos Eu digo que é a máquina de polo É A canuda é Olha Pode olhar Ou a abelhinha ré Pra trabalhar Aí trabalha com força Mas Tazinho Eu tô bicha Com a paisagem Já mudando É Tá mudando Meu amigo Daqui uns dias Aqui tá tão verdinho Que tem uma coisa É uma beleza Oh Eita Lugar bonito da gota Aí eu vendo No caminho Tazinho Vi muito Sabe o que Já chegando aqui Aquele Moçambê Era do um lado Era Moçambê Mas pra trás Era Jurema E do outro lado Era o Cipó Ufa Eu digo Meu amigo Tá de florada aqui Tá bom o negócio E vai ficar melhor E vai ficar melhor E a Jandaíra Meu amigo Ela que Só tá enxame Aí eu preparei Três cachorros Já tomou conta De dois Aí eu botei as duas Do lado de lá E onde tá ali Na parede Eu acho Aqui dá pra ver Rapaz Tava um punhado Era macho demais Olha Jace Que coisa linda Eu vou cortar Uns gás grandes Vou plantar uns dez gás Aqui que é pra ele Tomar de conta Pra ir pra cá Porque ela tá querendo Vim pra cá Olha como é que tá Ele nasce com uma trepadeira Não é Tazinho? É Ele O pé dele é ali Aí eu digo Eu vou aguar Mas de vez que ela tá Dando uma chuva Parece que um cajueiro Mas não é Eita Tazinho O tempo tá bonito Tá bonito Aqui a plantação De macaxeira Do Tazinho Isso daqui a um mês Você vai ver Como é que tá diferente Eu faço outro vídeo Depois mostrando Como é que vai tá Aqui daqui a um mês Tá ficando bonito Viu? Ô riqueza Segundo Tazinho Toda vez que eu vim aqui Chove Eu vim aqui todo dia Vai tomar banho de praia Nesses dias Eita Ô riqueza Eita negada Hoje o dia já foi ganho Foi Tazinho? Foi Foi bem cedo Já tá mudando o tempo Eita riqueza Foi isso aí Missão cumprida Tazinho já tá com o presente dele E ele já disse Que nesse dia Tá brabo aí Fazendo caixa Virado Tazinho Manda um abraço aí Pra seu Fernando Beleza aí Beleza aí Viu Um obrigadão E Deus lhe pague Show de bola E eu fiquei com vergonha do presente Vergonha nada Tazinho Espero um dia ele vim aqui Show de bola Deus quiser Então se você não tá inscrito No canal Se inscreva Se gostar Deixa o joinha Se não gostar Deixa o like Um abração a todos E até o próximo vídeo Valeu Tazinho Valeu